Bom pessoal, retornando aqui então, cara, essa parte 2 da aula 2, nós voltamos então O item 4, extinção da delegação, extinção da delegação pessoal é um gênero e as espécies são essas 5 Primeira delas, morte, segunda, invalidez, terceira, a renúncia, seja uma renúncia expressa, oficiando o juiz corrigidor permanente Que não tem mais interesse em se manter na titularidade da serventia, seja uma renúncia tácita por abandono da serventia Ou até mesmo a investidura em um novo concurso público, como nós já estudamos Quarta hipótese, aposentadoria facultativa, aposentadoria compulsória não se aplica aos titulares de serventia extrajudicial Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no começo dos anos 2000, em um julgado de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence E a quinta hipótese, que é a perda da delegação, seja decorrente de processo judicial transitado e julgado, seja de processo administrativo Depois de esgotados todos os recursos, garantido o contraditório e a ampla defesa Tá ok, pessoal? Interessante a gente guardar disso aqui Quando o juiz corrigidor permanente declara a restrição da delegação No mesmo ato, ele deve também, nessa mesma portaria, ele deve colocar a designação de quem será o interino dessa serventia O interino que será objeto já de estudo do nosso ponto 5 Quem que é interino? Interino é uma função de confiança do Estado Ou seja, o juiz corrigidor permanente coloca esse interino Que ele está lá em caráter precário Para que ele exerça a função em nome do Tribunal de Justiça Em nome do Corregedor Geral de Justiça Então é um cargo de confiança Principal característica precária Em regra, o interino será o substituto mais antigo da serventia Não quer dizer que seja o substituto do parágrafo 5 Então o substituto mais antigo da serventia será designado como interino Todavia, se não houver o substituto mais antigo na serventia Ou se este substituto mais antigo não tenha os requisitos de idoneidade Todos aqueles que norteiam a moralidade Tudo na prestação de serviço público O juiz corrigidor, por uma portaria motivada Ele vai designar um outro escrevente Quem não pode ser interino? O auxiliar, o coitado do auxiliar que não pode prestar concurso público Não pode ser interino, não pode ser nada Os não escreventes até a vacância dessa serventia Ou seja, quem era escrevente até a vacância pode se tornar interino Quem não era escrevente nesse tempo, não pode se tornar interino Caso clássico, auxiliar Teve perda da delegação, depois da perda da delegação ele foi designado para escrevente Ele pode se tornar interino na serventia? Não Por quê? Porque ele não era escrevente ao tempo da vacância Pessoal, tomem muito cuidado Toda hora que fala do auxiliar O auxiliar não pode prestar concurso público O auxiliar não pode assinar os atos próprios da serventia O auxiliar não pode ser interino O auxiliar tem uma série de restrições É uma figura importantíssima das serventias Lembrando que a maioria das serventias São compostas, em sua maioria, por auxiliares Todavia, as restrições à prática de atos dos auxiliares E também de designações de funções de confiança É muito baixa Então a autonomia do auxiliar dentro de uma serventia é zero Terceira hipótese Que não pode ser nomeada interino Parente até terceiro grau de juiz corregidor permanente Ou de desembargador do Tribunal de Justiça Ao qual essa serventia está subordinada Quarta hipótese O titular de outra serventia extrajudicial Exceto nos casos de anexação de serventias O que é a hipótese de anexação de serventias? Suponhamos que vagou com o registro civil de pessoas naturais E esse registro das pessoas naturais Não vai ser desenvolvido por ninguém O juiz me entendeu que não tem ninguém competente Para realizar essa serventia O outro titular de serventia Ele pode ser designado no interino daquela? Não, mas o que pode acontecer? Ele pegar aquele acervo E começar a prestar na serventia dele O serviço que era da outra serventia É isso que significa anexação de acervo Ele pega o anexação do serviço Ele pega o acervo e o serviço da outra serventia E presta na dele Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo Mas aquela outra localidade pode integrar a dele Essa é a lógica da regra E em quinto O que é aquele que já é interino de outra serventia Porém Caso não consiga encontrar ninguém Que possa desempenhar essa função de interino Aí sim Essa pessoa pode ser interino de duas serventias Que é no caso de última raça Aí você me diz Ah, professor Mas então o titular não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo Mas interino pode? Sim Porque o interino é a função de confiança da corrigidoria E o entendimento da corrigidoria É de que o interino pode sim Ser interino de duas ou mais serventias Destaques É uma função de confiança O afastamento do interino Somente motivadamente Respeitado o contraditório E a ampla defesa Quem decide pelo afastamento do interino? O mesmo que decide pela A sua Pela sua Pela colocação dele nessa função de interino É o juiz corrigidor permanente Ele decide sozinho? Não O corrigidor geral de justiça Precisa homologar o afastamento do interino Segundo destaque Remuneração do interino O interino ele recebe Até 90,25% Do salário dos ministros Do Supremo Tribunal Federal Desde que Isso computado no líquido da serventia Ou seja Pega tudo aquilo que entrou de dinheiro na serventia Tira-se todas as despesas Autorizadas pelo Código de Normas Lá no capítulo 13 E Depois dessas despesas Essa dedução O interino ele retém Até 90,25% Do subsídio dos ministros do Supremo O que quer dizer até 90,25% Se pegar todo o bruto da serventia Tirar as despesas e o líquido Dê 50% Do subsídio dos ministros do Supremo O salário desse interino A remuneração dele Será esse 50% que sobrou Esse 50% do valor Compatível com o salário dos ministros do Supremo Então Se a serventia for negativa Ele vai receber alguma coisa? Em tese, não Aí você pergunta Mas e as questões dos 13 salários mínimos De suplementação de receitas Vale somente Para o registro civil das pessoas naturais E Corresponde a 13 salários mínimos De receita bruta Então se uma serventia Ela deu líquido Ela, desculpa Ela deu uma despesa Acima dos 13 salários mínimos E não teve receita líquida O interino vai ter trabalhado de graça E o excedente Dessa remuneração O excedente do líquido da serventia Que extrapole os 90,25% Da remuneração dos ministros do Supremo Será destinado Numa conta Será depositado Numa conta Indicada pelo Tribunal de Justiça Porque ele será a renda do TJ Lógica disso O interino é uma função de confiança Ele está desempenhando Atividade notária e registral Em nome do Tribunal de Justiça Então a ele Incumbe o teto Do funcionalismo público E o excedente Ele manda para quem Está responsável pela serventia Que é Na verdade o TJ Antes de nós entrarmos aqui Pessoal Nas penas disciplinares Eu vou fazer um pouquinho Do paralelo rápido Aqui na parte de cima Do que que é O que significa para nós O pedido de providência Por ação preliminar Sindicância E processo administrativo Disciplinar De maneira rápida O pedido de providências É um pedido realizado É uma provocação Do interessado Naquela serventia Na prática Qualquer serviço Naquela serventia Ele provoca o juiz Corrigidor permanente Para que ele tome Alguma providência Vamos lembrar Que o pedido de providência Não implica Em pena disciplinar Tá É uma mera Consulta ao juiz Corrigidor permanente Para que ele Decida Acerca de qualquer instituto Procedimento de dúvida Ele tem regramento próprio Então procedimento De dúvida Não seria um pedido De providências Lembrando que No estado de São Paulo Só pode suscitar dúvida Quando se tratar De ato de registro Estrito senso O que é ato de registro Estrito senso São atos São atos Propriamente ditos Como atos registrais Como o registro Do rol do artigo 67 Inciso 1º Da lei 6.015 Ou os atos principais Que são praticados Por exemplo No registro civil De pessoas naturais Como o nascimento Casamento Óbito A conversão Do casamento Religioso Desculpe Conversão não O registro Do casamento Religioso Com efeito civis A morte As sentenças De morte presumida Os proclamas Que são as editais As habilitações De proclamas Que são registradas No livro D E os atos De emancipação Interdição Que são colocados Registrados No livro E Que são atos Propriamente atos De registro Atos de averbação Ou atos notariais Notariais Lato senso Pegando tanto Tabelão de notas Conto tabelão de protestos Serão Caso A parte sim Conforme Não concorde Com aquela devolução Daquele título Ou a negativa Da prática De um ato notarial Ele pode se valer Do pedido De providências Para que o juiz Corrigedor determine Se vai ser averbado Ou não Ou se aquele ato notarial Será praticado ou não Apuração preliminar Ele tem lugar Quando é uma Investigação prévia Do juiz Corrigedor permanente Para verificar A autoria E a materialidade De uma determinada Prática de infração Na serventia Ou seja Autoria e materialidade Ainda são insuficientes Para vislumbrar Quem praticou Aquela irregularidade Ou se realmente Ouvir irregularidade Sindicância É mais pesada Do que essa Apuração preliminar Por que? Já há um indício Forte de autoria e materialidade Porém O juiz Ele precisa Recolher mais elementos Probatórios Para que ele entre Com a efetiva Com o efetivo processo Administrativo disciplinar Que visa a aplicação De uma das pernas disciplinares Então a sindicância Ela tem uma força Investigativa maior Na sindicância O juiz Ele pode designar Peritos Solicitar ao Ministério Público Que venha a intervir Em alguma investigação Sobre crime Praticado naquela serventia Para que seja instaurado Efetivamente Um inquérito policial Que possa auxiliar O juiz nessa sindicância Ou seja É um pouco mais grave Do que o pedido De apuração preliminar Processo administrativo Disciplinar Esse é efetivamente O procedimento administrativo Instaurado pelo juiz Corregidor permanente Ou pelo corrigidor Geral de Justiça De maneira originária Visando a aplicação Das penas de repreensão Multa, suspensão Perda da delegação Então se tratando De aplicação de pena Disciplinar Será instaurado Um processo Administrativo disciplinar Como eu disse O juiz corrigidor Permanente Em regra Instaura Porém O corrigidor Geral da Justiça Ele pode instaurar O procedimento Independentemente De provocação Do juiz corrigidor Permanente Ou até mesmo Se o juiz corrigidor Permanente Já instaurou Esse procedimento Administrativo Ele Entendendo Ser necessário Ele pode Avocar Esse procedimento Administrativo Em qualquer fase Que ele esteja Como assim Ele pode Avocar Qualquer um Desse O processo Administrativo Disciplinar Ele puxa Para ele A titularidade Desse De tocar Esse processo De presidir Esse procedimento Administrativo Da decisão Do juiz Corrigidor Permanente Ou Corrigidor Geral De Justiça Caberá Um recurso No prazo De 15 dias Já falo Para quem Destaque Importante Todos os recursos A regra Os recursos Contra a pena De repreensão Bruta E suspensão Serão Recebidos Somente No efeito Devolutivo Porém Caso se trate De perda Da delegação Esse recurso Será recebido No efeito Devolutivo E suspensivo Ou seja A extinção Da delegação Por perda Somente Será declarada Depois de Julgado o recurso Com efeito Suspensivo E devolutivo O recurso Para quem Que o recurso É endereçado Se for Aplicação Da pena Se a pena For aplicada Por juiz Corrigidor Permanente Quem julga O recurso É o Corrigidor Geral Da Justiça Mas professor Já as hipóteses Que o Corrigidor Geral Da Justiça Ele mesmo Analia De seu próprio Recurso Não Disposições Para essa Nas normas Caso A aplicação Da pena Seja Pelo Corrigidor Geral De Justiça Quem vai ser O destinatário Desse recurso É a Câmara Especial Do Tribunal De Justiça De São Paulo Quem compõe A Câmara Especial Do TJ De São Paulo O vice-presidente Do TJ Ou seja O presidente Não compõe A Câmara Especial O decano Quem que é decano O decano É o desembargador Mais antigo Do tribunal Que ainda Não foi aposentado Compulsoriamente Os presidentes Os presidentes Das três Câmaras especiais Do tribunal Das três câmaras Específicas Do tribunal De Justiça De São Paulo Presidente da Câmara De Direito Privado Presidente da Câmara De Direito Público E presidente Da Câmara De Direito Criminal E seis Juízes Auxiliares Essa é a Composição Dos nove Membros Que compõem A Câmara Especial Do Tribunal De Justiça De São Paulo Destaque Importantíssimo Aqui Câmara Especial Do TJ De São Paulo Não se confunde Com o Conselho Superior Da Magistratura Porque O Conselho Superior Da Magistratura É aquele órgão Que vocês vão ver Nas normas A quem compete A análise Dos recursos Decorrentes De procedimento De dúvida Emanados Por Juiz Corrigidor Permanente Então Da dúvida Do Juiz Corrigidor Permanente De registro Estrito Censo Serão Endereçadas Ao Conselho Superior Da Magistratura Enquanto O recurso Da pena Aplicado Pelo Corrigidor Geral Da Justiça Será Analisado Pela Câmara Especial Conselho Superior Da Magistratura É composto Por quem Já caiu Na prova De primeira Fase Ele é Composto Pelo Presidente Do TJ Que ele é Aqui No Câmara Especial Não Então Conselho Superior Da Administratura Presidente Do TJ Vice-Presidente Do TJ Decano De novo Que é o desembargador Mais antigo Ainda não Aposentado Compulsoriamente O Corregedor O Corregedor O Corregedor Da Justiça Que normalmente É o relator Desse recurso E os três presidentes Das câmaras específicas De direito privado Direito público E direito criminal Então não confunda Tá Conselho Superior Da magistratura Presidente Vice-Corregedor Decano E os três presidentes Das câmaras específicas Privado Público Criminal Câmara Especial Vice-presidente Decano Presidente das câmaras De direito privado Público Criminal Além de seis juízes Tá Lembrando Presidente do TJ Não participa Da câmara especial Assim como Nem o presidente Nem o corrededor geral Participam Da câmara especial Assim como Seis juízes Da câmara especial Não participam Do conselho superior Da magistratura Tá ok pessoal Passado Superado Essa etapa Vamos então As penas disciplinares Aqui no item Seis em espécie Quais são As quatro penas disciplinares Já choveu Praticamente em todos Os concursos de São Paulo Sempre Pedindo pra assinar A alternativa incorreta E colocando No lugar da repreensão A advertência Cuidado A advertência Ela se assemelha Muito mais A advertência Lá do ECA Que é praticamente A bronca Que o juiz Da infância e juventude Dá naquele menor infrator A repreensão Ela diferencia-se Muito Da advertência Porque a repreensão Ela tem que ser escrita Ela tem que ser aplicada Através de processo Administrativo disciplinar Próprio Ela tem que respeitar O contraditório A própria defesa Instaurado nesse processo Administrativo Para assim Seja aplicada A pena de repreensão Repreensão Tem cabimento Quando? Faltas levíssimas Faltas bem tranquilas Multa Quando é uma falta Um pouco mais grave Também é aplicada Por processo Administrativo disciplinar Previsão da multa Lá na lei De monumentos Do estado de São Paulo A multa Nesse caso Ela será de 100 Até 500 O FESPs O que é o FESP? Unidade fiscal Do estado de São Paulo Corresponde hoje R$ 25,70 Sendo reajustada Todos os anos Por meio de decreto Do chefe Do poder executivo No caso Governador do estado Então de 100 A 500 O FESP É a multa Essa multa Ela é uma renda Ao estado Ou seja Ela não é Para o TJ Ela vai para o estado Deve ser recolhida Em até 5 dias úteis Após A último recurso Ou seja Julgamento definitivo Desse processo Administrativo disciplinar E caso Não seja recolhida Em 5 dias úteis Já incide de plano Uma multa De 50% Sobre a multa Tá? Então incide Uma multa Sobre a multa De 50% Ou seja Essa multa De 50% Em decorrência Do atraso Pelo recolhimento Essa renda Ao estado Ela é feita De que forma? Através de DARE Documento de arrecadação Fiscal De renda ao estado Documento de arrecadação De renda ao estado Isso que significa DARE Terceira hipótese De suspensão Aliás Terceira hipótese De pena disciplinar É a suspensão Ela pode ser aplicada Por 90 dias Originalmente Prorrogáveis Por somente Mais 30 dias Essa é a chamada Suspensão Pena Não se confunde Com a suspensão Investigativa Que visa Que já decorre Dela automaticamente A intervenção Na serventia Se for uma suspensão Investigativa Para apuração De falta grave Essa suspensão Ela perdura Até o final Da investigação Ou seja Até se ultimar O processo administrativo E ter essa decisão Se for a multa A suspensão Disciplinar Ela vai ser aplicada Por 30 mais 90 dias No máximo Na suspensão De 90 mais 30 dias Influencia No impacto Na remuneração Da serventia Não E na suspensão Investigativa Que não é Uma pena disciplinar E sim A suspensão Investigativa É uma causa Acessória Dentro do processo Disciplinar Ou seja Um procedimento Acessório Visando resguardar A aplicação Do procedimento Administrativo Disciplinar Nesse caso A suspensão Investigativa Resultará Na nomeação Automática De um interventor A renda Da serventia Ficará 50% Para o titular E 50% Em um depósito Indicado Pelo Tribunal De Justiça Caso O titular Seja considerado Culpado A renda Vai para O interventor Se ele For declarado Inocente A renda Vai para o titular Invertir aqui Só trocar Se ele for culpado A renda É do interventor E se ele for inocente Esse valor Retorna Para O titular Isso no caso De intervenção Onde haverá Uma suspensão Para fins De investigação É a efetiva Intervenção Na serventia Não se confunde Onde está pessoal Essa suspensão Investigativa Ela vai até o término Até cessar As investigações Enquanto a suspensão Pena Ela é no máximo De 90 dias por mais 30 Que era verdade Uma sanção E por último lugar Como nós já estudamos Aqui nas extinções A efetiva Perda da delegação Que é a pena Máxima Aplicável No caso De reiteradas faltas Ou de uma falta Gravíssima Pessoal Sétimo item Para a tigência É o sétimo Oitavo É rapidinho São dois itens Rapidinhos O que é a reabilitação? A reabilitação É o que? É a É uma tentativa Do titular De se redimir Com o Tribunal de Justiça Desde que ele não tenha Perdido a delegação Então por lógica Da sistemática A reabilitação Ela só terá lugar No caso de repreensão Luta e suspensão Por que? Não tem como Reabilitar da perda Da delegação Porque uma vez Perdida a delegação Não há como Esse titular Retornar à titularidade De uma serventia A não ser que ele Seja aprovado novamente Em concurso público E O requisito De idoneidade dele Seja comprovado Depois de todo esse tempo Então A reabilitação Ela poderá ser pedida Quando? Dois anos após O término Do cumprimento Da pena A repreensão Quando que ela é cumprida? Depois de julgado Em último recurso A decisão definitiva Do procedimento administrativo A multa Quando que ela tem Seu cumprimento Do efetivo pagamento E a suspensão Quando ela tem Seu cumprimento Quando cessa A suspensão Seja de ter em 90 dias Seja nos 30 dias Com a prorrogação Dos 30 dias Nesse caso Após o término Do cumprimento Mais o requisito Tem que provar Que o motivo Que gerou A repreensão A multa Ou suspensão Não persiste mais Além Do terceiro requisito Que é A prova De inexistência De que De uma sindicância Correndo contra Esse titular Um processo Administrativo Disciplinar Novamente Ou Até mesmo A aplicação De uma pena Posterior A aquela Que ele pede A reabilitação Suponhamos Que ele tenha Sido repreendido Depois Ele passou Os dois anos Da repreensão Ele vem Dentro dos dois anos Da repreensão O término Do processo Que deu a repreensão Ele praticou Uma falta E foi repreendido Novamente É possível Sim Nesse caso Se ele for repreendido Novamente Os dois anos Do cumprimento São contados Da primeira repreensão Da segunda Da segunda Se houver Uma multa Também da segunda E nesse caso Ele tem que provar Que não teve Reiteradas As faltas Dele A frente Da serventia Então Ele não pode Ter cumprido Mais uma pena Ou seja Ter sido aplicada Mais uma pena Não está respondendo O processo Administrativo E nem sindicância Além De não persistir O motivo Que gerou Essa punição Dele E dois anos Depois do cumprimento Por sua vez E por fim O oitavo ponto Nosso Que é a revisão Da pena disciplinar O que é a revisão? O que ela visa? Ela visa a redução Na anulação Da aplicação da pena Nesse caso A pena Ela vai ser Ou reduzida Ou declarada Sem efeito Quando tem cabimento Isso? Desde que A pena Não seja Mais recorrível Se tiver grau De recurso Não tem como Pedir a revisão A revisão Só depois De esgotadas Todos os recursos Administrativos Ou esgotado O processo Judicial Que tenha Gerado Qualquer uma Dessas questões Qualquer uma Dessas penas Fatos 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 Novos Ou seja A surgimento De novos fatos Que digam Que aquele Titular Não foi o responsável Pela prática Do fato Que a falta disciplinar É imputada Ou que a falta Não foi praticada Ou A alegação De vícios Processuais Em se tratando De processo Ou vícios Procedimentais No caso De processo Administrativo Disciplinar Que na verdade Trata-se de um procedimento Embora as normas Tragam o nome De processo Administrativo Disciplinar Quem pode pedir A revisão Primeiro a revisão Pode pedir O próprio titular O interessado Que foi apenado O segundo O curador Dele Desde que esse titular Tenha se tornado Incapaz O seu curador Pode pedir Ou Qualquer pessoa De sua família As normas Não trazem Em que grau Isso pode ser pedido De somente Qualquer pessoa Da família Pode pedir A revisão Da pena disciplinar Bom pessoal Feito isso Terminamos aqui Seguiremos Depois com as outras aulas Espero que tenham gostado É uma aula um pouco complexa Embora seja um capítulo Muito pequenininho Um capítulo curtinho Mas é muito rico em informações Recomendo a vocês Que logo após Terem assistido A essa aula Leiam O capítulo 21 Das normas Serviço da Conditoria Geral Da Justiça Que ele tem apenas 45 itens Pequenos Então rapidinho Vocês matam isso E fecham Todas as informações Do capítulo 21 Para que Caso isso venha Cair na prova Vocês possam Responder Com muita propriedade Rapidez E acertando A questão Tá ok pessoal Tirarei foto Da lousa Das duas Deixarei para vocês Disponibilizada No site Por hora Deixo aqui Um grande abraço Bons estudos E até a próxima aula Tchau